E aí galera, tudo bem com vocês? Esse aqui não é um tutorial, não é nada Eu tô passando aqui para agradecer a todos os meus inscritos aí Hoje eu cheguei a minha meta aí de mil inscritos no canal, ok? Onde eu tenho vídeos aí sobre informática Vídeo do meu dia a dia Vou tá agradecendo vocês aí demais aí Eu escrevi no YouTube aí, ó 13 de novembro de 2010 E hoje eu alcancei essa marca aí O meu canal aí já conta com Com 266 mil visualizações, ok galera? E eu tô agradecendo demais aí essa galerinha aí que tá inscrevendo no meu canal E... E continua inscrito no canal, ok? Como vocês podem ver aí, ó Esse aqui é o painel aí dos últimos 28 dias E você que tá começando aí E tem poucos inscritos, galera Não desista, continua aí Eu ainda não tenho nenhuma receita monetizada aí, ok? Mas devagarzinho nós vamos tentando crescer, ok? Como vocês podem ver aí, ó O canal... O canal... Já tem bastante visualização Tem um vídeo meu aí que já conta com mais de 100 mil visualizações, ok galera? Agora... Agora os vídeos vão começar a ser monetizados As novas regras do YouTube aí Tem que ter mil inscritos para monetizar E tem que ter uma certa quantidade de visualização Para você poder gerar receita no seu vídeo E você ganhar dinheiro aí com o YouTube, galera Agora vamos lá Arruma 100 mil... 100 mil inscritos, né? Vamos ser confiantes Tava entrando aqui, ó Como vocês podem ver aqui, ó O meu saldo aqui no Google Análise Já conta com 41 dólares Como vocês podem ver aí, ó E assim que eu chegar nos 100 dólares Eles vão fazer o pagamento, ok? Vão pedir aí meu cartão E fazer o pagamento para mim, ok? Assim que eles fizerem esse pagamento E eu chegar nos 100 aí Eu vou fazer um vídeo também, ok galera? Desde já eu agradeço vocês demais a conta, ok? E quem tiver alguma dúvida Pode estar deixando nesse vídeo aí, ok? Eu mexo com informática Assuntos relacionados com telefonia, ok? Jogos também Nos últimos vídeos aí Eu tava gravando aí do J2 Pro Sobre o Free Fire Mas tem diversos vídeos aí Do meu dia a dia de informática Que eu tenho muitas peças de informática E tenho um certo conhecimento, ok galera? Então é isso aí galera Eu não vou falar demais não Eu vou agradecer demais Novamente eu vou estar agradecendo vocês aí Muito obrigado Vou mostrar aqui o painel do Do meu canal de novo Ok? Como vocês podem ver aí, ó Mostrar meus vídeos aqui Vocês podem ver aí, ó Tem um pouquinho Mostrar meu vídeo mais acessado aqui Tem esses aqui também Que tá dando bastante acesso Então vocês podem ver aí, ó Esse aqui Ração mais acessado aqui Esse aqui foi o meu mais acessado Galera 160 mil visualizações Postadas há 3 anos atrás Ok galera? É isso aí galera Eu vou estar encerrando o vídeo Desde já eu agradeço aí Sua inscrição Quem não é inscrito Inscreva no meu canal aí Desde já eu agradeço Valeu Fui!